Música Eu acordo cedo, faço as coisinhas dentro de casa, aí depois eu fico com meu neto, brincando com ele o dia todo, depois de noite a mesma coisa, faço jantos, faço as coisas tudo de novo. Aí eu moro com meu esposo e meus filhos. Meu marido trabalha de pedreiro, mas quando tem, quando não tem, aí fica em casa também. É o Auxílio Brasil e meu marido, quando eu dei trabalho. Antes o valor era de R$187, agora passou para R$400. Aí me assustei, eu falei, será que eles botaram errado? Eu pensava que era outro dinheiro que eu tinha ganhado. Antes eu não conseguia pagar energia, pagar alguma coisinha para dentro de casa. Antigamente eu só conseguia comprar um pouco da compra de casa. Hoje em dia eu compro as coisas para dentro de casa e ainda consigo pagar energia, internet, essas coisas. Agora está muito melhor. Assim, arroz, feijão, carnaval, óleo, sal. Agora não está passando tanta necessidade como antigamente. Melhorou bastante, vai melhorar mais ainda. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL